E agora é hora de se programar na Agroagenda. Veja o que temos de capacitação para o produtor rural. O Senar oferece o mini curso de pulverizadores destinado a produtores e trabalhadores rurais que buscam capacitação, atualização e qualificação para o trabalho no campo. A carga horária do curso é de 3 horas, com duração de 7 dias. O curso é gratuito. Informações pelo site ead.senar.org.br. No próximo dia 23 de fevereiro tem nova turma do curso Direção, Liderança e Motivação na Empresa Rural, oferecido pelo Senar. Entre os estudos está a importância do papel do gestor no campo. A carga horária é de 20 horas, com duração de 30 dias. Curso gratuito. Informações pelo site ead.senar.org.br.